A empresa holandesa de tecnologia Philips anunciou nesta segunda-feira, 30 de janeiro de 2023, que irá demitir mais de 6 mil funcionários. A medida é uma tentativa de melhorar os rendimentos e buscar reverter a perda de 70% do seu valor de mercado após problema com a venda de aparelhos respiratórios, segundo a empresa, eis a íntegra do comunicado 222 klobats em inglês. De acordo com a nota, metade dos funcionários serão demitidos ainda este ano, enquanto os outros 3 mil serão gradualmente desligados até 2025, a Philips já havia comunicado a demissão de 4 mil funcionários em outubro. Somados os dois cortes, a Philips terá demitido 13% de seu efetivo. A primeira onda de demissão em março foi anunciada depois de um prejuízo líquido de 1,3 bilhão de euros ou R$ 6,8 bilhões na cotação de 24 de outubro, data da publicação do resultado registrado do acumulado até o terceiro trimestre de 2002. A queda foi puxada pelos pedidos de devolução de lotes de seus aparelhos respiratórios para tratar a pineia do sono. Havia suspeita de que a espuma usada dos aparelhos fosse tóxica e pudesse causar danos à saúde. Durante meus primeiros 6 dias, trabalhei com nossa equipe nas intervenções urgentes necessárias para melhorar nossa execução e desempenho, disse o senhor da Philips e o Roy Jacobs. Isso inclui reforçar nossa política de responsabilização e fortalecer nossa capacidade talítica e tecnologia de saúde, completou. Segundo ele, a nova estratégia da empresa se concentrará no crescimento orgânico. Ele disse estar confiante de que as novas ações colocarão a empresa progressivamente um caminho de criação de valor com impacto sustentável para alcançar um crescimento nas vendas. A Philips divulgou os resultados do quarto trimestre de 2022 com prejuízo líquido de R$ 105 milhões ou R$ 581,6 milhões na cotação desta segunda-feira, 30 de janeiro. O quarto trimestre de 2022, no ano, o prejuízo líquido foi de R$ 1,6 bilhão ou R$ 8,7 bilhões na cotação atual, ex-íntrica do balanço financeiro 247 kilobytes em inglês.